Oh não! Desespero, diversão e alegria, meu Deus! É hoje que esse homem morre? É, eu não vou ouvir o filme. É sério! Matou? Matou! Hoje eu estou aqui pra quebrar todas as possíveis regras existentes pra gravar um vlog de leitura. O livro da vez é Misery, do Stephen King. É o primeiro livro do Stephen King que eu estou lendo na vida. E eu não sei porque eu não pensei em começar esse vlog quando eu comecei a ler o livro. Eu estou agora em 34% do livro. Por isso que eu estou aí quebrando todas as regras de um vlog de leitura. Porque, né, vlog de leitura tem que começar no começo, mas eu já estou em 34%. E eu decidi gravar mesmo assim. Por quê? Primeiro, é o meu primeiro livro do Stephen King. Então, eu queria realmente registrar as minhas reações pra essa leitura. Que está sendo uma das melhores da vida, assim. Tipo, o suspense, o sofrimento, o mistério e a agonia desse livro é demais. As cenas estão ficando cada vez mais tensas. E eu realmente não sei o que esperar do final desse livro. Não sei pra onde ele está se encaminhando. E eu não consigo ver um desfecho positivo pra essa história. Então, por isso que eu resolvi começar a gravar o vlog mesmo já estando em 35%. Basicamente, então, pra quem não sabe sobre o que esse livro fala. Ele conta a história de um autor, de um escritor de livros muito famoso. Que sofre um acidente de carro. E ele é resgatado desse acidente por uma fã. Só que ela é uma fã completamente louca, né? Que ao invés de levar ele pro hospital, que ele está todo quebrado. Leva ele pra casa dela. E mantém ele preso em cativeiro. Basicamente, a história já começa assim, bem leve. Depois disso, a gente acompanhou até o momento onde eu estou no livro. Vários sofrimentos, ele sofrendo e ela torturando ele. E fazendo uma troca por remédios. E agora, ela convenceu ele a ressuscitar a personagem que ele matou no livro dele. Que ela ficou muito triste porque ela é viciada nessa série de livros. Sobre a personagem Misery, né? Que é o nome do livro. E ele matou ela porque ele não aguentava mais escrever livros pra essa série. E essa louquinha aí que sequestrou ele. Pediu pra ele ressuscitar a mulher em um livro só pra ela. E aí, basicamente, agora ele está nesse processo de começar a escrever esse livro. E assim, gente, o cara tá com as pernas quebradas, não consegue levantar. Depende dela pra comer, depende dela pra ir no banheiro, depende dela pra tomar remédio pra dor. Eu não consigo ver uma escapatória pra esse cara. Porém, vamos voltar à leitura. Porque eu estou realmente muito curiosa pra saber como esse livro vai acabar. Registrando hoje é... Quarta-feira, dia 26, 10h25 da noite. Então, a gente tem a informação de que a Anne, que é essa enfermeira, né? Meio psicopata que sequestrou o Paul. Ela quase foi presa por um crime. Um crime que ela cometeu, mas que ela acabou sendo inocentada. Porque ela já falou algumas vezes sobre ela estar em julgamento. E sobre o fato de ela ter sido inocentada, porém ela ser culpada. Então, a gente não sabe qual é esse crime. Mas, provavelmente, ela matou alguém, né? Porque ela é completamente louca. E a gente também sabe que ela é louca, mas ela não é burra. Por mais que ela pareça ser. Porque ele escreveu, né? O começo do livro. E ele acabou, tipo, seguindo um caminho óbvio pra ressuscitar a mulher que morreu no último livro dele. E ele se contradisse informações do livro oficial que já foi publicado com esse novo que ele tá escrevendo. E aí, ela ficou pistola porque ele tava, tipo, tentando fazer ela de boba e falando uma coisa que não era real. Ela é bem aquele tipo de pessoa que vive no mundo da lua, sabe? Que cria uma realidade paralela. E ela visivelmente vê os personagens desses livros que ela tá lendo, que são escritos pelo Paul, como pessoas reais, pessoas que realmente existem, porque ela vive sozinha. Então, ela leva esses personagens dos livros como os companheiros de vida dela, o que é completamente insano. Enfim, agora o Paul tá começando novamente o livro, né? Porque ele tem que arrumar uma desculpa melhor para a mulher estar viva. Então, eu acabei de começar a ler, li dois capítulosinhos e caí no sono. Eu não sei se vocês têm o mesmo problema que eu, mas se eu deito depois das 10 da noite, que é meu horário de dormir pra ler, eu durmo em dois minutos. Na verdade, se eu deito depois das 9, eu já durmo. E, tipo assim, de dia eu não tenho tempo. Simplesmente de noite é o tempo que eu tenho pra ler. Só que eu deito, eu durmo. Gente, o Paul, ele é simplesmente genial. Eu tô lendo agora os capítulos que ele escreveu do livro. É um livro dentro do livro. Isso já aconteceu várias vezes nos últimos livros que eu li esse ano. Mas, enfim, ele basicamente não ressuscitou e nem deu um jeito de reviver a Misery. Mas sim, pardon me. Ele deixou a mulher ser enterrada e ele fez com que três dias depois, o coveiro começasse a escutar arranhões no caixão. Ou seja, ela teria sido enterrada viva. Esse foi o jeito que ele deu pra mulher voltar pro livro, voltar a estar viva. Tô chocada, ele foi muito criativo. Eu tô interessada em ler as histórias dos livros dele de dentro do livro, enfim. Da mesma forma que eu queria ver os filmes da Evelyn Hugo. Gente, pelo amor de Deus, eu estou muito envolvida nessa história, nesse livro que ele tá escrevendo. A descrição é extremamente macabra de como a menina de 18 anos foi enterrada viva. Porque ela entrou em uma espécie de transe que durou 48, 60 horas. E aí, quando ela acordou, ela tava dentro do caixão. E aí, o Stephen King descreve detalhadamente a forma como ela foi encontrada. Como ela usou a aliança de noivado dela pra rasgar o cetim do caixão. E quebrou a madeira. E que quando ela foi encontrada, os olhos dela estavam esbugalhados de medo e cheios de sangue. Assim, olha, difícil. Não vou dizer pra vocês que está sendo uma leitura leve. Mas eu me impressiono com a lentidão que a galera faz as coisas sabendo que tem uma mulher viva embaixo da terra. Ela parece tão querida às vezes, pena que é psicopata. Cheguei no capítulo 9. Eu comecei a ler hoje no capítulo 5. Então, li um pouquinho, né? Ainda faltam 5 horas e 30 minutos pra acabar o livro. Segundo o Kindle. Porém, tá ficando muito bom, gente. Tipo, eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer no livro que ele tá escrevendo. E alguém acabou de visitar a casa da Anne. Só que ela, tipo, algemou e colocou um pano na boca dele. E não deixou a pessoa entrar em casa. Então, não teve como ele pedir socorro. Aí, agora, eu não vou ler o capítulo 9, né? Vou deixar pra ler outra hora. Amanhã, provavelmente, eu não vou poder ler porque eu vou sair. Sexta, eu vou sair. Então, eu só vou conseguir voltar a ler no final de semana. Fernanda do Futuro passando pra avisar que houve uma tragédia aqui, gente. Eu perdi um arquivo entre esse que vocês vão assistir agora e o anterior. Que, basicamente, era uma cena super importante. Que foi a primeira vez que o Paul saiu do quarto e passeou pela casa. E eu fiquei super nervosa. Foi uma cena muito importante. Mas eu acabei copiando esse vídeo junto com o material do último vlog. E eu já apaguei a pasta e perdi o vídeo. Então, é isso, né? Não vamos ter aí a minha reação vendo o Paul saindo do quarto pela primeira vez. Mas, vamos continuar com a parte onde ele já voltou pro quarto depois da pequena expedição dele. Tô colocando a gravar agora no celular. Tive que colocar o celular no tripé, porque eu simplesmente matei uma bateria ontem de noite. Tirei do carregador a que tava carregada, que eu tava usando agora. E não coloquei carregar a de ontem. Aí, eu estou com duas baterias da câmera sem bateria. Mas, enfim. A câmera do celular é boa. Tá tudo certo. Tô colocando aqui pra gravar, porque eu preciso gravar. Essa parte do livro tá muito tensa. E é isso. Vou continuar lendo aqui o livro de recordações da Annie Wilkes. Engraçado que como o livro se passa antigamente, tipo, eles tinham o costume de anunciar tudo em jornal. E isso é muito legal, porque daí... Se tu não fosse uma psicopata, né? Que coleciona recortes de jornal da morte das pessoas que tu matou. Seria legal, porque daí tu poderia registrar coisas que aconteceram na tua vida. Legais. 43 de agosto de 1880. Nossa, ela viajou aqui. Quando colocou a data. Ele pediu divórcio. O marido dela pediu divórcio. Uau! Divorciaram e o marido dela alegou crueldade mental. Chamou ela de doida. Mesmo assim, ninguém fez nada. Será que ela matou o marido? Não, pô. Continua lendo. Isso. Vai, continua lendo. Exato. Tipo, eu achava que ela era louca e que ela tinha no máximo matado o marido ou a mãe. E não que ela tinha um livro enorme com 400 nomes de pessoas que ela matou ao longo dos anos. Ah, não. Ela foi promovida enfermeira do setor de maternidade e começou a matar a criança. Ah, não. Ela chegou a ser interrogada a respeito da morte das crianças. Mas, tipo, tá solta, né? Oito recém-nascidos. Voltou a trabalhar. Tipo, ela foi inocentada. Voltou a trabalhar. E voltou a matar crianças. Que legal, né? Foi presa. Completamente psicopata. Gente do céu. O homem fez todo um planejamento de que ia matar a Anne. Levou uma faca pro quarto, escondeu embaixo do colchão. A mulher chegou da rua e ele simplesmente não acordou. Não viu o carro chegar. E acordou agora com ela metendo uma agulha no braço dele. O que vai acontecer? Não sabemos. Estou no capítulo 21. Oh, não. Ele tava esperançoso que quando a neve derretesse, alguém ia achar o carro dele e ia chegar onde ele tava. E eu acho que ela tirou o carro dele de lá. Ah, então, desde o início ela sabe que ele anda saindo do quarto e mexendo nas coisas dela. Ah, esse homem, ele nunca esteve um passo à frente. Como estar um passo à frente de uma psicopata, né, galera? Como estar? Desespero. Ela sabia que ele tava saindo do quarto desde o início e ela acabou de puxar a faca que ele tinha embaixo do colchão do bolso. Diversão e alegria. Meu Deus, é hoje que esse homem morre. Mas ainda tem 3 horas e 30 de leitura, segundo o Kindle. Então, não pode ser que ele vá morrer agora. Oh, God. Oh, God. Meu Deus, o que ela vai fazer? Por que ela deu uma injeção pré-operatória nele? O que exatamente ela vai amputar as pernas dele? Oh, my God. Oh, my God. É, agora as pernas dele não vão mais se curar, né, já que ela vai cortar fora. Nossa, que horror. Nossa, Stephen King completamente doente mental. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu quero muito olhar pro outro lado, mas se fosse um filme eu estaria olhando pro outro lado. Oh, my God. É, eu não vou ouvir o filme. Nossa, nunca mais vou ler um livro desse na minha vida. Ai, ela vai botar no lixo o pé dele. Meu Deus. É, mas de qualquer jeito não tem nada que dê pra fazer porque ela suturou. O que que ela fez? O que que ela disse que ela fez? Cauterizou a perna dele. Ah, meu Deus, eu tô traumatizada. Ó, desde quando que o livro é separado em partes? Cheguei na parte 3. Pou, é o nome. Dei uma parada na leitura pra lanchar e acabei perdendo o fio da meada. Então, vou encerrar a leitura por hoje. Eu estou em exatamente 68% do livro. Segundo o Kindle, ainda faltam 3 horas e 20 minutos pra eu encerrar, pra eu acabar a história. Eu tô bem traumatizada. Eu acho que eu cheguei num ponto do livro, assim, bem crítico, bem pesado. Então, eu vou deixar pra continuar lendo amanhã ou talvez segunda-feira. Que chuvão, hein? Nossa, eu dei um intervalo muito grande entre a última vez que eu li e hoje. Do nada voltou pro livro que ele tá escrevendo e simplesmente não faz nenhum sentido. Porque ele não... não continuou de onde ele parou. Tipo, ele não continuou mostrando pra gente de onde ele parou, entendeu? Porque lembra que eu te falei que ele tinha parado quando eles descobriram que ela tava enterrada viva? Pularam tudo o que aconteceu desde aquele momento até agora e agora entrou em outra cena. Nada a ver. Tipo, a mulher tá amarrada numa clareira, numa árvore. Pronta pra morrer de novo. Como colocar essas abelhas ao redor do corpo dela. Essa aqui é a pergunta. Uma coisa que eu achei particularmente muito bacana desse livro aqui, por mais que seja um livro de terror, né? É que nós temos um dos maiores autores da história, que é o Stephen King, escrevendo em primeira pessoa como se fosse um autor. Um escritor de livros. Então, o protagonista do livro, ele é um autor e ele dá muitas dicas no decorrer do livro. Muitos pensamentos, assim, de como um escritor, como um autor pensa. Por exemplo, agora ele acabou de falar sobre o ter que, que é basicamente o gancho que a gente deixa no final de um capítulo ou algo assim, pra deixar a pessoa conectada com a história, sabe? Tipo, quando a gente fala, não posso dormir agora, eu tenho que terminar esse capítulo porque a história tá muito envolvente. Ou vou ter que terminar de assistir um episódio de uma série. Então, é bacana porque ele dá dicas muito legais pra quem gostaria de escrever um livro e tal, que é o meu caso. E, enfim, por mais que tenha cenas bem pesadas, ele dá várias dicas de autor, assim, o que é bem diferente e inesperado. Bah, gente, eu sou um fracasso. Li meia dúzia de páginas e cochilei. São dez e meia da noite e o dia, o final de semana todo, na verdade, foi bem corrido, bem cansativo. Então, tá tudo bem. Vou me perdoar por essa. Vou dormir agora e eu vou fazer o meu melhor pra terminar esse livro amanhã porque eu quero postar esse vlog de leitura essa semana no canal. Bem-vindos mais um dia à minha cama, ao meu quarto, para mais um dia de leitura. Hoje é dia nove de maio. Eu não lembro quando foi a última vez que eu li, porém, eu tô muito determinada a acabar esse livro hoje. Porque eu quero começar uma história nova. Eu tô bem desanimada pra ler porque o livro nunca acaba. Faltam duas horas e meia pelo que diz o Kindle, então agora são nove em ponto. E se eu me empenhar muito, eu consigo terminar esse livro hoje. Então, bora lá, porque eu preciso começar uma história nova o mais rápido possível pra esquecer essa aqui e superar essa aqui. Não que esteja ruim, muito pelo contrário. Mas eu tô cansada já de ler o mesmo livro. Bora lá, então. Então, estou em 74% da leitura. Eu nem lembro o que que tava acontecendo aqui da última vez que eu estava lendo. Qual que é o polegar? Ela tá cortando o polegar dele fora. Ai, gente, que saca. A bateria da câmera acabou bem na hora que eu tava falando. Eu fico um tempão gravando sem falar nada e não acaba a bateria. Ela cortou o polegar dele e, à noite, trouxe um bolo com o polegar dele em cima do bolo, aceso, que nem vela. E cantou parabéns pra ele com o dedo dele no meio do bolo. Sabe? Ai, meu Deus, extremamente problemático. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa cortação de membros. Eu acho engraçado que ele acabou de falar no início do capítulo que tava chegando um carro de polícia na casa e ele simplesmente começou a divagar novamente sobre outros assuntos e outras coisas e passado e presente e esqueceu de falar sobre o carro de polícia. Tipo, eu quero saber sobre o carro de polícia. Chegamos, voltamos para o carro de polícia e ele tava num dilema de grito ou não grito, faço alguma coisa ou não faço. E ele finalmente gritou. Tomou coragem pra gritar. Eu não vou julgar o coitado, né, porque ele tá completamente amedrontado, tá há meses na casa dela, ela cortando ele em pedaços, então, né, é compreensível o medo. Mas ele gritou e acabou o capítulo. Ah, é sério? Ah, é sério que ela matou o policial? É sério? Matou? Matou. Simplesmente matou o policial. E agora ela vai matar ele, porque até alguém ver que o policial sumiu e não voltou pra polícia e ir atrás do policial, já vai ter matado o Paul. Meu Deus do céu, ela matou o cara com uma estaca, velho, no coração. Meu Deus do céu, que ruim! Tô apavorada, ela simplesmente acabou com a raça do policial. O policial tá vivo, como? Ela espetou ele 12 vezes. Vamos, amigo, chega no carro, chega no carro. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Por quê, Deus? Ai, eu nunca mais vou ler um livro de... Nunca mais vou ler um livro desse tipo na minha vida, juro. Juro pra vocês. Juro pra vocês. Eu tô traumatizada. Bem traumatizada. Nossa. A morte do policial foi pesadíssima e meu estômago tá embrulhando. Bah, cara. Nossa, ela picou o cara com um cortador de grama. Por quê, sabe? Ai, meu Deus. Eu não aguento mais uma amputação. Se ela amputar mais uma parte dele, eu paro de ler esse livro. Prefiro que ela mate ele do que ampute mais uma parte do corpo. Então, galera, o capítulo 18 foi basicamente a Annie levando o Paul pro porão. Onde ela vai deixar ele enquanto ela se livra da viatura da polícia que ficou na casa dela. E do corpo do policial que ela matou. E aí, ele tá apavorado em como ela é inteligente. Porque ela descreveu pra ele todo o plano dela, super detalhado. De como ela vai fazer pra polícia não descobrir que ela matou o policial. E realmente é um plano muito bom. Muito bom mesmo. E aí, agora eu comecei o capítulo 19. Não sei, gente. Eu não sei se esse cara vai morrer. Eu não consigo ver um jeito dele escapar. Porque essa mulher é uma máquina de matar gente. Mas enfim, vamos pro capítulo 19. E agora faltam 1 hora e 50 minutos pra acabar o livro. E eu tô em 82%. Eu tô passada que o capítulo 28 começa com uma imagem do que seria supostamente a letra manuscrita do Paul. E a letra dele é igualzinha a minha. Eu não entendo como é que essa galera chegou nessa ilha. Nesse negócio meio mágico, assim. Eu queria ler essa coleção de livros. Eu tô meio na mesma vibe de quando eu li O Sete Maridos de Evelyn Hugo. E eu queria assistir os filmes que a Evelyn Hugo estava. Agora eu tô querendo ler a coleção de livros da Misery. Porque é muito interessante. Parece muito interessante, de verdade. Tá, então a polícia veio e a polícia vai embora. E ele não fez nada porque ele ficou com medo pelo que aconteceu da última vez, né? E ele tá falando aqui que ele quer acabar com a Anne com as próprias mãos. Não sei como que ele pretende fazer isso. Mas eu torço por ele. Tim Paul. Ai meu Deus. Eles estão na sala. Do lado do quarto do Paul. Ali. Na sala. Capítulo 31. E eu vou parar por hoje porque o pessoal já foi dormir aqui em casa. E eu não posso ficar conversando com a câmera com a casa inteira dormindo. Então, são 11 da noite, parei no capítulo 31 e amanhã eu prossigo. É o dia seguinte e estamos de volta. Agora são 4 e meia da tarde, mais ou menos. Consegui terminar o meu trabalho do dia e voltei aqui pro meu Kindle. Pra tentar finalizar a leitura desse livro e esse vlog também ainda hoje. Porque eu quero muito postar esse vídeo amanhã, quinta-feira. Então, assim, temos um pouco de pressa. Eu tô em 90% no capítulo 33 e diz que falta 1 hora e 10 minutos pra eu acabar a leitura. Mas eu vou tentar ler mais rápido que isso. Se bem que se eu levar 1 hora e 10 minutos, tá ótimo porque ainda vão ser 5 e meia da tarde. Então, bora lá que agora a gente termina a leitura desse livro. Eu fico impressionada que sempre que ele fala alguma coisa relacionada a ser um escritor, eu me identifico. No fundo do meu coração, eu queria muito que ele conseguisse salvar e escrevesse um livro foda sobre essa experiência dele. Que deixasse ele milionário, assim. Mas eu não sei se vai rolar. E conhecendo... Não, eu não conheço, né? Não conheço nada do Stephen King porque eu nunca li. Mas pela fama dele, eu imagino que realmente vai acabar em morte. Capítulo 38. Ela trouxe caviar pra ele. E ele riu. E eu acho que ele tá ficando louco porque não faz nenhum sentido, tipo... Não é engraçado. Ela comprou até champanhe pra brindar quando ele acabar de escrever o livro. E depois matar ele. Não é possível que nessa altura do campeonato, eles vão fazer eu ler mais um capítulo do livro que o Paul tá escrevendo. Eu queria isso antes, eu não queria isso agora! Pra mim, a maior questão desse livro que ele tá escrevendo é como eles chegaram e quando eles chegaram na África. Acabou o livro dele, que ele escreveu. Então agora, capítulo 40. Imaginamos que eles vão estourar uma champa e ele vai morrer. Capítulo 41. Acho que ele vai tentar botar fogo na casa agora. Porque há uns capítulos atrás, quando ele tava preso no forão, ele roubou uma latinha de querosene. Aí agora ele pediu pra fumar um cigarro e ele tem um palito de fósforo. Então ele tem uma chance de incendiar a casa. Porém, se ele incendia a casa pra matar a Anne, ela pode tranquilamente fugir. Já ele vai morrer lá dentro, né? Então não acho um plano assim tão excelente. Porém, vamos ver, né, o que vai acontecer aqui. Ele vai botar fogo no livro! Passada! Mas ele teve tanto trabalho! Pra que terminar então? Ai meu Deus! Nossa, se der certo, vai ser muito gostoso. Pena que o livro tava bom. Como é gostoso o sabor da vingança! Gente, o homem virou um monstro! Ele botou fogo no livro. Aí a Anne foi juntar o livro pegando fogo e ele pegou a máquina de escrever e jogou nas costas dela. O coitado não tem nem o polegar! Meu Deus! Meu Deus! Que cena! Ai, que lê pau, pô! Meu Deus! Ele meteu uma folha pegando fogo na boca dela. Nossa, que lindo! Assim, ó! Agora só falta ele pular pela janela e a casa explodir e ele ficar vivo e ela morrer. Ai, que prazeroso! Valeu a pena cada minuto de leitura desse livro só pra chegar nessa cena. Ai, ele conseguiu cair! Ela conseguiu derrubar ele! Ela vai matar ele agora! Ele podia ter pulado pela janela e fugido. Ela tá morta? Será que ela tá morta? Gente, eu comecei o capítulo 43 e esqueci de avisar. Será que ela tá morta? Tipo, ela caiu no chão e tá lá parada, mas... Ah! Ah, ela tá viva! Ah! Isso aqui é pior do que filme de terror! Ela tá viva! Ai, que ódio! Pô! Pô! Porra, Pô! Não faz nada direito, era só ter... Com ferido se ela tava morta! Meu Deus! Meu Deus! Capítulo 45. Ela tava enforcando ele e caiu em cima dele. Será que ela morreu? Agora, finalmente? Tá, ele saiu do quarto e trancou a porta. Isso é um bom sinal de que pelo menos se ela não estiver viva... Quer dizer, se ela não estiver morta... Se ela não estiver morta, ela não vai atrás dele. Meu Deus! Cheguei a bugar. A sala tá viva ainda! A porta tá trancada e ela agarrou a camisa dele por baixo da porta. Ele dormiu! Ele foi até o banheiro, se dopou, porque o coitado pegou fogo... Pegou fogo de novo, se queimou todo, enfiou vidro no corpo inteiro, apanhou... E aí ele se dopou e dormiu. Oremos pra que ela esteja morta de verdade ou ela já vai arrombar todas as portas e matar ele. Capítulo 46. Gente. Ai, agora ele tá preso no banheiro com medo de sair, porque ele acha que ela pode estar vivo do lado de fora esperando pra matar ele. Filho da polícia! Ele não botou fogo no livro. Ele botou fogo nos rascunhos que estavam no lixo. Ele salvou o livro, porque ele quer publicar o livro. Ah! Esse homem é um gênio, gente. Olha. De verdade, um gênio. Palmas para a Paul Sheldon. Ai, que susto! Ele viu ela, mas não era ela. Era só a alucinação dele. Se ele tivesse deixado os dedos dela pra fora da porta, como estavam, ele saberia que ela tava morta. Mas ele tinha que enfiar pra dentro. Ah! Tem um policial na casa. Bora lá que eu tô acabando. Ai, tô tão animada que ele se salvou. Ela fugiu. Ela achou o livro embaixo da cama e fugiu. Parte 4. Em que momento esse livro foi dividido em partes? Desde quando que o livro é separado em partes? Ai, meu Deus! Estamos na Misery de novo! Ai, que susto! Me assustei com a térmica estralando. Tá, ela realmente fugiu. Com o livro. Tá, ela não levou o livro, então. Ela só fugiu mesmo. Graças a Deus, pelo menos isso, né? Pelo menos o livro ele vai conseguir publicar. Ai, eu tenho a sensação de que essa mulher simplesmente vai aparecer no corredor do prédio dele, vai roubar os livros e vai fugir e vai matar ele. Sei lá. Ela fugiu. Qualquer coisa pode acontecer. E eu achei que se ele sobrevivesse a uma coisa dessas, ele ia viver uma vida muito melhor do que ele vivia antes. Ia parar de ser um bêbado, viciado, triste, infeliz. Mas, tipo, ele caiu num buraco pior ainda. Ela tá dentro do apartamento dele. What the fuck? Como assim? Como é que essa mulher chegou aqui? Ela já amputou as duas mãos dele agora. E ela decapitou a cabeça dele. Ah! You gotta be kidding me! Não! Não rolou, gente. Não aconteceu de verdade isso que eu acabei de narrar completamente exasperada pra vocês. Era a imaginação dele. Esse homem, ele me mata. Ele ainda vai me matar. Do coração. Ah! Ela não tá fugida. Ela saiu do quarto, mas tentou chegar no celeiro e desmaiou antes. E a polícia pegou ela. Uhul! Ah, mas ela morreu. Tipo, ela desmaiou e a polícia pegou ela e ela morreu de traumatismo ucraniano. Uhul! Ah, que bom! Pelo menos ele não tem que viver com medo de que ela vai aparecer pra matar ele. Ela tava com a mão na serra elétrica. Ela ia voltar pra matar ele. Ainda bem que ela morreu antes. Nossa, ele tá alucinando muito pesado com a Anne. Muito pesado. Esse homem precisa de terapia intensiva. Então, a última página do livro é bem confusa. Não faz muito sentido. Basicamente, ele conseguiu recomeçar, voltar a escrever, né? Que ele não tava conseguindo por causa do trauma. E aí, ele teve uma ideia aleatória na rua e começou a escrever um livro quando ele chegou em casa. E aí, ele ficou bem feliz que ele tava conseguindo escrever finalmente, depois de tanto tempo. E a escrita começou a fluir. Beleza, alegria, felicidade. Mas aí, depois diz, minha história já foi contada. Por quem? Porque, tipo, o livro que ele começou a escrever agora não é sobre ele. É uma história completamente aleatória. Então, por que a história dele já foi contada? Então, é isso, gente. Esse foi o livro Angústia, do Stephen King. O primeiro livro do autor que eu li na minha vida. E também o suspense mais pesado que eu já li na minha vida. Em alguns momentos, eu ficava, tipo... Você sabe em quais momentos, né? Porque vocês viram. Em alguns momentos, eu me arrependi, né? De ter embarcado nessa aventura. Mas eu gostei bastante do estilo de escrita do Stephen King. E com certeza, eu vou dar uma chance aí pra outros livros. Já recebi, inclusive, algumas indicações. Mas é isso, eu gostei bastante do livro. Ele é pesado, com certeza. E eu já esperava isso. Mas também não foi tão pesado, assim, né? Fora as partes em que a Annie tava chop, 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 sabe? Fora essas partes, o livro é bem ok de se ler. E eu me diverti bastante. Apesar de eu ter achado uma leitura um pouco arrastada. Mas eu acho que isso deve acontecer sempre que o livro, ele é mais intenso, assim. Mais pesado, né? Porque eu tô acostumada a ler coisas muito leves. Então, foi uma mudança de cenário pra mim. Comentem aqui embaixo se vocês já leram Angústia, do Stephen King. Se vocês gostaram, o que vocês acharam desse livro. Também comentem indicações de livros, né? Desse gênero, de outros gêneros. Outros livros do Stephen King também, que vocês já leram, que vocês gostam. Pra eu dar uma lida aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um joinha. se inscrever no canal e me seguir nas minhas redes sociais. Principalmente lá no Instagram. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Completamente traumatizada pro resto da minha vida.